A ideia é trabalhar bastante forte a questão social dentro do D'Arca desse ano agora que vem. Fechamos uma parceria com, além do projeto do D'Arca trabalhando crianças e adolescentes na cidade multirega, a gente fechou uma parceria com a Casa de Amparo Mundo de Deus, que trabalha com idosos, e com o músico Marcelo Caminha, um dos músicos mais renomados do D'Arca, aonde a gente vai trabalhar forte dentro dessas entidades, Grupo D'Arca, Criança e Adolescente, Mão de Deus, Comidosos, e com a cultura de hoje, com a presença sempre do músico Marcelo Caminha, ordenando essa questão cultural e participando dos eventos que a gente vai estar profissionando. Essas oficinas no D'Arca vão ser abertas ao público geral, Então, na realidade, quem quiser participar pode se inscrever através do telefone que a gente tem para contato, que a gente está divulgando na imprensa, e está aberto na medida que for preenchendo as vagas de cada oficina, a gente vai estar ampliando e também querendo pensar outras modalidades, com oficinas e com a comunidade. Mas a ideia é essa, trabalhar bastante forte o social, a inclusão social e o social dentro de uma entidade tradicionalista usando a cultura de hoje. Bom, e quais são os cursos que vão ser interessados nesse projeto? Bom, a gente tem as aulas de dança, que é os grupos de governada, do grupo que é viril, juvenil e adulto. E também a gente agora abriu oficinas para violão, reclamação, literatura e tchafo. Então, essas oficinas estão sendo feitas na Estação Cultura aos sábados à tarde. Então, também temos essas oficinas abertas ao público que quiser participar. É só entrar em contato com a gente.